Fala galera do canal, hoje eu tenho mais um vídeo pra vocês e o vídeo vai começar Então, o vídeo vai cair nas becas, então bora pro... Ai ai, finalmente cheguei aqui na minha cidade nova Hum, vou descer aqui do carro Ai ai Ainda bem que eu tô aqui, né Ela ainda tem que ser decorada Eu vou aqui pegar umas caixas aqui Vou pegar pelo menos a cama pra eu dormir hoje Deixa eu pegar aqui Pronto, tirei a cama Agora eu vou botar lá em cima Então eu vou botar aqui, né Ai, finalmente Pera Botei aqui a minha cama Agora Eu vou ali Boa espera É que eu marquei de encontrar aqui com meus amigos Nossa, amigo Tudo bem? Oi, seu velho Oi Tudo bem, amigo? O que que eu vou recolhe? É, a gente quer... O seu já vai falar uma coisa pra você, José Os pinguinos Os pinguinos, tá bom Então, eu tenho uma pessoa nova pra conhecer Olá, meu nome é Biscoito... não sei o que Meu nome é Biscoito Cleitinho E eu sei... Biscoito dançarina E eu sei dançar Meu nome é Biscoito Cleitinho E o seu Zé, ele vai falar um negócio pra você O que foi, seu Zé? Então, todo mundo falando que vai falar um negócio pra mim O que eu quero falar pra você É que me siga Tá bom Eu tenho... Essa é minha casa Ela não tem nenhum móvel Mas fique a vontade nela Mas eu tenho um negócio pra falar aqui O que foi, seu Zé? Diz Você tem que... Você tem que saber O que que foi, seu Zé? Eu vou te falar Sabe o negócio? Que negócio? Toda... Naquele vídeo das Beckons Sim Então, o Chiqui Gato Alves Chegou Então, você tem que ir pras Beckons Porque meu amigo se perdeu lá Ele ligou pra mim um montão de vez Tá falando que queria sair Tá bom, seu Zé Então, eu vou... Então, eu vou ficar Eu vou subir aqui em cima É... Eu vou deixar o seu Zé quieto ali, né? Ah, eu vou ter que voltar de novo pra Beckons Naquele dia já foi Nesse, imagina nesse Tá Ai Acabou esse dia que eu tô Pera, eu tô nas Beckons Oi, o que que é isso? Uau Você acabou com o meu amigo Uso E com o meu amigo Pacacto E o Patonho, ele E já voltou pra casa Mas eu vou... Não vou te dizer onde ele tá Depois você vai atrás dele Ele tá só curtindo de bota Mas eu vou atrás de você Eu vou te pegar Não Sai, bicho Ai, aqui Como que eu vou passar aqui? Eu vou... Onde que eu passo Eu deixo maçar Ainda bem que aqui tinha uma tubulação Eu vou pegar você Então não é essa, bicho Ai Ele tá desmaiado Eu vou aproveitar pra sair daqui Pera, o que que tem aqui? Eu vou ter que pular aqui pra ir pra ir pra outro level, tá? Ai Onde que eu tô? Que level é esse? Ai, eu vou sim Eu não errei Não se leva muito Esse é o que ele deixa Desconfortável É tudo che... É tudo trefe branco Aqueles são uma pica Pera, o que que é aquilo? Mas vai que ele é um vampiro, né? Vampiro da medida em dia só O que é aquilo, galera? Pera O que é isso dele? Eu tô nas becas O que é que eu tenho que fazer? Hum, eu vou beber Na verdade eu vou guardar Por enquanto eu não bebo não Olá Eu sou um bicho daqui E eu vou te pegar Toma essa, bicho Ai, minha cabeça Vou subir dentro Ah, você não esperava por isso Por quê? Olha pra trás O quê? Eu sou um monstro E eu vou te pegar Ai Coi, 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 coi Eu acho que tá na hora Eu vou tentar Olá, amigo Quem é você? Eu sou o Os Pinguinos Eu sou eu, não tô nem aí Toma Eu vou sair desse me leva Onde é que eu tô? O que eu levo é esse? Não sei Mas eu só sei que eu Tenho que Esse aqui do Olá, eu só sei que eu vou entrar aqui Eu vou ligar Eu vou Eu vou Eu sei que eu sou o que eu faço TAM TAM Agora que eu ativei Eu vou vir aqui Ó, foi aqui que abriu Se eu tentar fazer um parco aqui Ai Bom Eu vou tentar pular aqui Pular aqui Pular aqui Ai 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 Ah, não tem nada aqui Ai Eu tenho que ir seco Mas aqui tem alguma coisa Por que é que tá assim, hein? Oi Ah Olá Eu sou amigo do seu Zé Amigo do seu Zé Você tem que me tirar daqui Eu vou pegar da sua mãe E vou te tirar Muito obrigado, cara Pra você sair desse levo Você tem que fazer uma coisa Muito errado O que? Eu vou ficar aqui pegando o Zé Pode ir te levar depois Um carro O que? O que é que você quer me mostrar? Eu tenho poder? Lá 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 Um carro Sim Ele vai levar a gente Pro outro levo Tá Sobe nele Bó Um carro E O que é que você quer? E que Ah Que erro é esse? Tá igualzinho 1.07 Deixa eu ver Pera Um negócio aqui, pera O que é isso? Eu vou pegar pra mim A pasta tá trancada, deixa eu ver aqui O que é isso? Uma TV? O que que tá passando? Olá, você está preso nesse level Pra você sair desse level, você tem que ir E você vai voltar pro mundo real, se você quiser Aqui é aquele pinguim que você deixou cair na escola Por uma punição, eu te coloquei nesse level E agora você vai ter que sair Desse level Se você conseguir achar a saída E você volta pro mundo real Tá bom Meu Deus, aqui tem um negócio O que é isso? Oh, oh, oh Pera, achei que tem um vídeo aqui Eu vou pegar aqui E não sair desse level Meu Deus, eu tenho que sair daqui Nossa, tem um negócio aqui Pera Melhor não ir, né? O que que tem pra cá? Então, bora continuar subindo Ai, minha cabeça Não vai Fechei É que tem um buraco Será que eu pulo? É, não pula Ai Eu estou aqui Mas toma Ai Eu vou decorar essas cores Azul Vermelho Amarelo E essas caixas aqui é marrom Tá Azul Vermelho Amarelo Marrom Oi Pera Tem alguma coisa Escrita Nós fazemos experiências com pinguins Uma cabeça de pinguim E uma firinga Que que é isso? Resolva isso Tá bom Vamos ao mesmo Pera Ai Aqui tem um negócio de cores Se eu não me engano Era Azul Vermelho Amarelo Marrom Tá Azul Vermelho Amarelo Marrom Tá Tá aberta agora Essa coisa Maris Eita Aqui tem um segundo Dark Eu vou saber O que é isso? Eu tô tentando Fugir do monstro E ele vai me pegar Eu vou pegar isso aqui pra mim Agora eu vou avançar aqui para frente Ai Eu voltei pro mundo normal Aê Finalmente Lá que para parte Tchau, tchau.